Música Ministro de Obras Públicas, Rússia da Comunidade, Atoserviço, Ramoto, Coguverno, Rússia da Fura, Cidade Dili. Ministro de Obras Públicas, Abel Pires, acompanho-se, Presidente da Autoridade do Município Dili, Guilhermina Filomena Saldanha, ao observação da Fasilidade Público e Hadidilaran. Abel Pires, atentamente, Comandante Sirenebe, ao negocio e estrada ninin, notaca valeta metin sesimus anção banjira negociante Sirene, la cumpri decisão nebe ihan. Ação, estrada que Fasilidade Público, na estrada do município de Sirene, é crime. Crime nebeca, que é o que é o que é o Código Penal, artigo atosrua lima do município. Ação, estrada não tem a pena de prisão, tenta dar Rúa saiva, ou multa. Não está muito ligado, que�� britânica tem que ter acesso ao serviço, barra com os estrangeiros, estava lá naquelação cliente, por fazer. Ação, não tem que terresentado nas fa청as, por si, e se ele não tem que ter значido, a inflação da Fasilidade Pública que lidera. Ação, não tem que ter那麼 sadece, para que apriDriveman as stance, para que tenha para derини³amento, que i negotiate gallery. A importância é contribuir para o Furoc Dili. Começam em agosto, nós temos o nosso trabalho. No dia 20 de agosto, o nosso Valentim, no dia 30 de agosto, o nosso referéndum. No dia 12 de novembro, o nosso joventude, o nosso trabalho. No dia 28 de novembro, o Natal, o nosso trabalho. Então, nós precisamos contribuir para o Furoc Dili. Agora, Dili, se o Furoc, pode ter a contribuição. O presidente da autoridade do município Dili, Guilhermina Filomena Saldanha-Rateten, que a observação é quase negociante a Sira Viola Regras, Tambahalo Uma e Havaleta Leten. No dia passado, o senhor ministro de obras públicas convida o município Dili, portanto, a autoridade de segurança, a autoridade do município Dili e a área de relação com o assunto refere. Para mais, a inspeção. Mais bem, a gente tem que fazer o nome de banais, comerciantes, lojas, o município Dili e o município Dili e o município Dili e o município Dili. Tem que ser o estado de Carreira Pru scriptures e burro desse município Dili e o município Dili, e Englishman, Oi. Béias, Anora, Bra tattoos, e o município Dili Amoriniana, caras corrumas secundárias dosliche municípios da comunicação. O ministro de Obras Públicas, o presidente da autoridade do município dele se continua a observação para negociar a Sirene, no Sirene B viola na faten regras se hicimos sanção. Jimmy Fernandes, Jemen.